A BrasilTec acabou de disponibilizar uma plataforma para a troca de experiências entre eletricistas. Lá você poderá tirar dúvidas técnicas em geral, dúvidas sobre produtos ou ainda sobre os aplicativos da BrasilTec. A intenção é criar uma comunidade de ajuda mútua, uma vez que você também poderá responder dúvidas dos seus colegas de profissão. Para aproveitar é muito fácil. Basta acessar o site da BrasilTec e clicar no menu aplicativos. A central da comunidade já está liberada e pode ser acessada por todos. Aqui é possível filtrar somente os tópicos sobre aplicativos da BrasilTec, somente dúvidas técnicas ou dúvidas sobre produtos. Também é possível pesquisar um assunto específico utilizando essa ferramenta. Se quiser perguntar, é necessário criar um cadastro simples ou utilizar o cadastro que já tem para fazer compras no site da BrasilTec. Aí você seleciona o tema, em seguida faz a pergunta e pode adicionar mais informações a fim de favorecer o entendimento, de aumentar a clareza em relação ao que se deseja saber. Uma vez logado, também é possível responder tópicos existentes para cooperar e retribuir ajuda de outros membros. Te convido a fazer parte dessa comunidade e também a se inscrever no canal da BrasilTec. Não esqueça de ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades.